Já leva de aprendizado a molecadinha que tá começando agora Não se apega no momento que a vida é um loop infinito e o mundo não para de girar Sabe aproveitar as oportunidades, esperar o seu momento de brilhar com o sol brilhar pra tudo, falou? Assim ó Parou pra pensar nesse loop infinito do mundo que gira e não sai do lugar Uma hora por baixo, outra hora por cima e é tudo questão de saber aproveitar Os momentos da vida ligeiro com o bote dos verme que vivem Nós preta pra ver sua queda, nós é moda antiga Vergonha pra mídia, passou pente fino, sem boi pra comédia Oito bandida, quatro parceiro, duas pra cadeia assim que nós vive Sou fissurado nas notas, nas gatas, nas motos de luxo que um dia eu não tive Dedo no meio, na cara do Steve, quando nós passa com a cara de tigre Bandida segura a fuga na viatura, cortando na pista 220 Nós já tocava desde a favelinha, quando nós era só menor neurose Hoje nós tá de 800 felina, apelidado valente no rosa Eu passo debochando da cara do recalque Que não tá suportando e vê o bonde cheio de nave Dinheiro não é paz de monte, nem tô priorizando mais isso Gera a lealdade dos parceiros, porque na rua tem vários sorrisos Colocando mais no desbaratino, tem o blindado e o esportivo De ver passando na minha quebrada, faço julga mas não ponho comigo Vou viver pra ver, meu bonde na pista Seguro o retorno, a roda gigante gira Dinheiro na mão de favelada, alguém avisa Que nós foi pro corre, enquanto os bico critica Eu vou viver pra ver, meu bonde na pista Seguro o retorno, a roda gigante gira Dinheiro na mão de favelada, alguém avisa Que nós foi pro corre, enquanto os bico critica Vai, vai Se essa pode chegar daquele jeito rapaz Recalque vai tomar, vai tomar mesmo Me lembrei do tempo, não é pobre, louco E pra do meu progresso, eu fui pra cima E pra do meu progresso, eu saio no soco Olha nós aí, bonitão Na postura de cama Pega a dona, só observando Onde dos bais, bais tá passando Vai tomando, vai Ras danada na Romano, igual American Pai Pedindo mais Então dona dela contrai Que com malão que ela só vai Que passou, passou, nós segue e vai Dependente do resultado Por Deus eu sempre vou, meu amigo Te mostro que sou desenrolado Todas quebradas, vai Maluco Tenta entender o nosso mundo E também deixa viver Não pensar só no futuro Que amanhã pertence a Deus Se o que vier é luz Todas quebradas, vai Maluco Tenta entender o nosso mundo Essa ninguém viu Deixa o pai vai tocar Três horas da grita no vento É o bonde, toma lá da cá Nós que toca as carenagem Respeita nós Onde você vai ficar Onde você vai dormir Maluco Respeita nós Maluco Maluco Maluco